Quem já viu chegar ao fim os bailes do meu rincão Quando lembra tem saudade e muita recordação É uma noite de alegria do começo até o fim Quando chega a madrugada o gaiteiro canta assim Ai que pena meu amor que já está chegando a hora O dia está clareando e eu preciso ir-me embora Ai que pena meu amor que já está chegando a hora O dia está clareando e eu preciso ir-me embora Depois que o baile termina se despede a rapaziada Contado nos seus cavalos fazem suas gauchadas Vão saindo a galapito pelos campos atalhando Pensando na sua amada assim eles vão cantando Ai que pena meu amor que já está chegando a hora O dia está clareando e eu preciso ir-me embora Ai que pena meu amor que já está chegando a hora O dia está clareando e eu preciso ir-me embora Fim de baile pra quem ama é começo de sofrer É começo de saudade pra quem tem um bem querer Foi num baile que eu deixei uma morena querida E este versinho eu cantei pra ela na despedida Ai que pena meu amor que já está chegando a hora O dia está clareando e eu preciso ir-me embora Ai que pena meu amor que já está chegando a hora O dia está clareando e eu preciso ir-me embora Amém Amém A CIDADE NO BRASIL 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 MADRE easily Já dá uma correria E era só mulher gritando Chamando pelo marido E a crianças lá chorando A estouro e a balaço Os lampiões iam quebrando Apanhava os brigadores que estavam apartando Pra escapar que era bruto numa confusão daquela Quando não dava na porta eu saía na janela Lá de longe eu escutava o barulho da peleia E os matungos relinchando fazia coisa mais feia Quando estourava a peleia era mais ou menos assim Um gritava em desaforo e um outro deixe pra mim Já formava o entreveiro, parecia tramatim Com esse inguixo danado o baile chegava ao fim Música 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 Encontrei com dois artistas num baile no meu rincão A Mery e o Teixeirinha de gaita e de violão Os velhos deram risada e as velhas velho e fusquinha Quando a dupla cantou pra eles desta quadrinha Certo, certo, certo Mery, certo, certo Teixeirinha Assim foi os dois artistas até de madrugadinha Certo, certo Mery, certo, certo Teixeirinha Assim foi os dois artistas até de madrugadinha Música De repente o índio velho já gritou meio no trago Toque a mesma melodia e toque a mesma melodia É hoje que eu me estrago Teixeira olhou pra Mery e deu uma risadinha Mas como era o sucesso cantaram a mesma quadrinha Certo, certo, certo Mery, certo, certo Teixeirinha Assim foi os dois artistas até de madrugadinha Certo, certo Mery, certo, certo Teixeirinha Assim foi os dois artistas até de madrugadinha Chegou o dono do baile e disse agora é minha vez Se não sair a quadrinha eu já não pago vocês A Mery disse Teixeira não adianta engravescer Vamos repetir a voz e pro dinheiro aparecer Certo, certo, certo Mery, certo, certo Teixeirinha Assim foi os dois artistas até de madrugadinha Certo, certo, certo Mery, certo, certo Teixeirinha Assim foi os dois artistas até de madrugadinha Quando foi de madrugada Teixeira largou o violão Disse Mery, largue a gaita que eu já não aguento não Mas a turma pediu bis e a Mery foi decidida Disse Teixeira me ajude, vamos dar a despedida Certo, certo, certo Mery, certo, certo Teixeirinha Assim foi os dois artistas até de madrugadinha Certo, certo, certo Mery, certo Mery, certo, certo Mery, certo Mery, certo Mery 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 Mery Mery, certo Mery 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 Amém. 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 Meu coração vive triste batendo dentro do peixe Já pede calma pra ele mas ele não toma jeito Não esquece aquela ingrata que partiu pra não voltar Assim do jeito que vai coração vai me matar Tenha calma coração, não aumente a minha dor Me ajude a esquecer que ela já foi meu amor Não tenho mais alegria nesta minha cruel vida Eu não posso ser feliz longe da minha querida Quanto mais penso esquecê-la, mais aumenta o meu tormento Afinal já não consigo dominar meu sofrimento Tenha calma coração, não aumente a minha dor Me ajude a esquecer que ela já foi meu amor Quanto mais eu peço calma, mais meu coração pautista Parece que está dizendo ela era tão bonita Mas não sabe que uma rosa, quando deixa seu jardim Talvez floresça de novo, ou talvez seja seu fim Tenha calma coração, não aumente a minha dor Me ajude a esquecer que ela já foi meu amor Tchau, 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 tchau A todo instante, a toda hora Minha alma grita, minha alma grita, minha alma chora Quem tanto amo, quem tanto adoro Pra longe foi, por isso eu choro Jamais na vida esquecerei Belos momentos que já passei Ao lado dela, meu bem querer De seus carinhos não posso esquecer Jamais na vida esquecer Belos momentos que já passei Belos momentos que já passei Belos momentos que já passei Lembrando dela, ela de mim Se ela voltar para os braços meus Darei meus carinhos em troca dos seus Tenho notícias que vem voltando A minha amada estou esperando Felicidade torna a voltar A vida existe para a gente amar Tenho notícias que vem voltando A minha amada estou esperando Felicidade torna a voltar A vida existe para a gente amar Tenho notícias que vem voltando Tenho notícias que vem voltando A minha amada estou esperando Felicidade torna a voltar A vida existe para a gente amar Tenho notícias que vem voltando Tenho notícias que vem voltando A minha amada estou esperando Felicidade torna a voltar A vida existe para a gente amar A vida existe para a gente amar